Bom dia pessoal, boa tarde, boa noite, né? A gente tá gravando de manhã, né Liz? Verdade! E, ô, quase que cai, né? A Liz vai fazer uma apresentação, uma apresentação que vai ter lá na escola. Na verdade, quando eu postar esse vídeo, essa apresentação já aconteceu. Mas é uma apresentação tão bonitinha, ela sabe a fala de todas as crianças, que fala sobre... Aonde que eu obedecer? Obedecer, sobre a obediência. É, então vamos começar a pegar a Gabriela. Ei, você sabia... Bom, quem vai falar são as crianças da salinha dela, né? E ela vai falar as vozes de todas as crianças. Então, bora lá! Pode começar. Ei, você sabia que Deus veio pra deixar nossos corações fininhos? Sim, mas o pecado veio deixando nossos corações fininhos. E agora, o que vamos fazer? Calma, essa história ainda não termina assim. Jesus veio pôr em pão nosso coração de toda a franjeira. Uau, começou o coração que não ficar limpo. Então, é verdade, mas como se pode desmontar nosso coração limpinho? Ué, essa pode ser fácil. É só obedecer. Obedecer ou obedecer a quem? A nossos pais, aos nossos professores e toda a necessidade da nossa vida. Sim, seja a nossa cara, aos nossos professores e toda a necessidade da nossa vida. Obedecer é muito importante, não é? Sim! A Bíblia diz que é melhor obedecer ou sacrificar. O albedecer é o voto de amor. Ah, obedecer aos pais, aos professores e às autoridades. É verdade, também Deus. E é melhor obedecer do que sacrificar. Entenderam, galerinha? É verdade. A mamãe vai gravar, né mãe? É, no dia da apresentação. Então, como é importante a gente agradecer? Porque aqui na Bíblia fala que é muito importante nós obedecermos a palavra de Deus, obedecermos a Deus, obedecemos o papai, a mamãe, o professor, a professora na escola, as autoridades. Gente, se a gente obedecer, a gente planta coisas boas. Se a gente não obedecer, a gente planta coisas ruins. Inscreve no canal e deixe o Jair. Tchau, tchau. Like, like, chama de coração.